Preparar, apontar, fogo! Fala aí pessoal, aqui é o Eduardo Brás, falando pra vocês aqui no canal Eu Jogo no Gol E hoje é um dia muito especial, porque hoje eu vou anunciar aqui o segundo sorteio do canal É pessoal, hoje eu vou anunciar aqui ó, mais uma Rinat no meu canal, tá? É uma Rinat Galax, inclusive eu já mostrei, já fiz a análise dela, tá? E comprometido, eu vou fazer um sorteio dessa luva, tá bom? Vamos mostrar pra vocês mais um pouquinho, pra quem não viu ainda Olha só, é uma luva de qualidade sempre profissional, tem uma palma super soft Tá? Uma palma que tem grip, como eu mostrei, se você não viu a análise dela Eu vou deixar um card aqui ó, pra você assistir Clica lá e assiste a descrição, beleza? Bom, não vou falar muito da luva hoje, vou falar apenas do sorteio O que é que precisa fazer pra participar do sorteio? Vamos às regras? Vamos lá então, olha só Regra número 1, precisa ser inscrito no canal, certo? Fácil né? Regra número 2, precisa curtir esse vídeo, beleza? Fácil também Regra número 3, precisa fazer um comentário, comentar aqui no vídeo Por que você quer ganhar essa luva? E é isso pessoal, essas são as regras O meu primeiro sorteio, o pessoal reclamou, algumas pessoas Porque eu fiz o sorteio apenas para quem me seguisse no Instagram, para quem participasse daquela campanha do Instagram E muita gente não tinha Instagram Então esse sorteio vai ser feito aqui no Youtube mesmo, com essas 3 simples regras Regras, tá bom? Bem fácil, é só você seguir aqui direitinho e você vai estar participando Mas, aí vem aqui uma coisa que eu vou pedir pra vocês Pessoal, essa aqui como eu falei, é uma luva semi-profissional Eu vou pedir pra que você, que tem uma luva Ou você que já tem condições de ter uma luva, de comprar uma luva Não participa do sorteio pessoal Eu tô fazendo esse sorteio, eu gostaria muito de que ganhasse uma pessoa que precisa de uma luva Uma pessoa que não tem uma luva, que não tem condições de comprar uma luva Então galera, se você tem luva, se você tem condições, não participa Dê oportunidade a uma pessoa que não tem, ganhar essa luva, tá? Porque diariamente eu recebo pedidos, pessoas me dão uma luva, me dão uma luva E realmente é impossível eu sair dando luva pra todo mundo Então eu vou fazer algum sorteio sempre que eu posso Então se possível pessoal, você, se você já tem luva, dá o seu lugar pra quem não tem uma Beleza pessoal? Ficarei muito grato e essas pessoas também Bom, sobre o frete O frete eu não vou cobrar, tá? O frete vai ser grátis pra quem ganhar essa luva pra qualquer lugar do Brasil O frete vai ser grátis Mas eu queria pedir uma ajuda pra você que vai participar do sorteio galera Você que vai participar do sorteio Não é uma obrigação, tá? Não é uma obrigação Mas se você puder ajudar a gente Sabe aquela playlist dos vídeos? Olha só, eu vou deixar aqui um videozinho mostrando Olha só, tá vendo só? Vai naquela playlist Clica pra assistir aos reviews aqui do canal Mesmo que você não assista Tira o volume do seu computador Deixa rodando lá pra poder dar views pra gente Porque quanto mais views a gente tiver aqui A gente ganha um certo dinheiro do YouTube É um dinheiro, é pouco dinheiro Mas ajuda já a gente a pagar o frete E poder fazer mais sorteios pra vocês Porque como vocês sabem O pessoal que mora longe Que mora no Nordeste, no Norte O frete pra vir aqui de São Paulo É muito caro É mais de R$60 Pra você enviar um produto pro Nordeste, pro Norte Então se você puder ajudar aqui o canal, pessoal Clica na playlist Deixa rodando os vídeos ali Pra ajudar a gente a cobrir Essas despesas de frete, tá bom? Então, posso contar com vocês Vamos falar então da data do sorteio Quando que vai ser o sorteio? Quando vai ser ao certo? Eu ainda não sei Por quê? Porque eu vou fazer esse sorteio Para comemorar os 2 mil inscritos no meu Instagram Tá? Porque o primeiro sorteio de luva que eu fiz Foi quando eu completei mil inscritos Agora, um mês depois Eu vou completar 2 mil inscritos Eu estou hoje com 1.740 aproximadamente Então, rapidamente Possivelmente no próximo final de semana Agora a gente vai fazer o sorteio pra vocês Tá bom? Se você quer que o sorteio acontece mais rápido Corre lá Se inscreve no Instagram É independente se você vai se inscrever ou não Você vai participar do sorteio aqui no YouTube É só seguir aquelas 3 regras Que eu pedi pra vocês Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por assistirem Se você vai participar do sorteio Já curte o vídeo Já se inscreve no canal Se você não vai participar do sorteio Se você vai dar um lugar para outra pessoa Curte o vídeo da mesma forma, pessoal Pra poder ajudar o canal E eu vejo vocês no próximo, gente Obrigado, tchau! 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 Obrigado.